Folha Regional Web TV News Quando se fala em incêndio, logo vem à mente bombeiros. No caso de Jaguaruna e região, bombeiros voluntários. Quem passa por uma situação onde a resposta da corporação chega a tempo de salvar vidas ou bens materiais, sabe o quanto é bom poder contar com esse serviço. Há dois meses, os bombeiros voluntários de Jaguaruna estavam sem poder atender chamadas relacionadas a incêndio, pois o caminhão utilizado apresentou problemas na documentação. Desde então, a unidade correu atrás em busca de solucionar a situação. Os trabalhos resultaram na chegada de um novo caminhão de combate a incêndio, que foi entregue nesta quinta-feira, dia 25, para toda a comunidade da comarca de Jaguaruna. A solenidade de entrega foi realizada no município de Sangão, tendo em vista que o caminhão foi doado pela Prefeitura. O prefeito Castilho Silvano, da cidade de Sangão, destacou a importância em colaborar com os bombeiros voluntários, realizando essa doação. A gente está doando, a gente já fez a doação no ano passado, de mais uma ambulância, e esse caminhão é mais um complemento para estar ajudando os bombeiros voluntários, que vêm fazendo um excelente trabalho na nossa região, salvando muitas vidas. E a gente entende que, enquanto prefeito, com toda a dificuldade que as prefeituras estão passando, Sangão não é diferente. Esse veículo, por ser um caminhão do lixo, a gente adquiriu um caminhão novo, e por ele ser desativado, a gente poderia até vender para arrecadar dinheiro, para adquirir outro veículo. Mas a gente achou mais interessante, isso é importante, a tomada de decisão. A gente achou mais importante fazer essa doação para os bombeiros, e que isso vai ser útil não só para Sangão, mas para Jaguaruna, para o nosso litoral todinho de Jaguaruna, para 13 de maio, todos os nossos turistas que passam, e trabalhadores que passam pela BR-101, e pela nossa SC aqui, que corta o Sangão. Então, isso é importante, pode ser que o caminhão está melhor que não seja usado, mas se for usado, com certeza vai ser para salvar vidas, e isso é importante para o nosso povo de Sangão e nossa região. O presidente dos bombeiros voluntários de Jaguaruna, Evaldo Duarte Espíndola, destaca a parceria com o município de Sangão. Temos uma parceria muito grande hoje com o município de Sangão, não deixando Jaguaruna também, que é um grande parceiro de 13 de maio fora, mas nós temos hoje uma grande participação com o município de Sangão. Essa hoje, no tempo que eu estou à frente do bombeiro voluntário, essa é a segunda doação do município de Sangão, e foi muito fácil, porque eles tinham parado esse caminhão, e no contato com o prefeito Castilho, ele foi prontamente, ele disse assim, não, se vocês estão necessitando, o caminhão está aí. Então, ele entrou com o caminhão, a gente, em parceria com ele ainda, fizemos toda a reforma do caminhão, e graças a Deus, estamos agora colocando em operação esse caminhão. A nova aquisição estará em funcionamento a partir de segunda-feira, dia 29, O comandante do bombeiro voluntário, Hugo Leonardo de Medeiros, explica que o novo caminhão é mais equipado, e que o tempo de resposta é muito melhor. Esse caminhão vem aí para ajudar a população, já agora no Sangão, em 13 de maio, é um caminhão mais eficiente do que o que nós tínhamos, cabe um pouco mais de equipamento, e o tempo de resposta dele é muito melhor do que o que a gente tinha. A média de ocorrências da corporação, utilizando o veículo de combate a incêndio, é de aproximadamente 45 atendimentos por mês. Ficamos na torcida para que não seja necessário o uso do caminhão, mas, caso isso venha a acontecer, os bombeiros voluntários estarão prontos para prestar o atendimento. E aí E aí E aí E aí E aí